Ao primeiro amor, estou de volta, aqui estou Aqui estou, aqui estou, meu pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou Ao primeiro amor estou de volta, aqui estou Aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor estou de volta aqui Ao primeiro amor estou de volta aqui Aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor estou de volta aqui Aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor estou de volta aqui Aqui estou, aqui estou, aqui estou, meu Pai Aqui estou, aqui estou, meu Pai Ao primeiro amor estou de volta aqui Aqui estou, meu Pai 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 Aqui estou, meu Pai